Música 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 Stefan Desi, Brad Colley, Christopher Michael, Sean Michael, please come to the podium. Go and Gabe, he'll grab the dangles back my hair. To check. Correct, sure, perfect. Chegar na faixa. Chegar na faixa, Lê. Chega na faixa, chega na faixa. Chega na faixa, chega na faixa. Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Excelente! Entre em baixo agora, entre em baixo, Criamano, Criamano! Essa mão na faixa, a metáfora é... Master... Ma... 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 Jôsua Jones, por favor venha para o pódio. Astefor Mayer Blue Open Class, Brett Colleen, por favor venha para o pódio. Astefor Mayer Blue Open Class, Jessica Summers, por favor venha para o pódio. Atenção da frente, só para nos deputados, só para os deputados. Abre o joelho do meio, abre o joelho do meio. Abre o seu joelho do meio. Abre o joelho do meio. Então, vire o freio para poder enganar o juiz. Vamos jogar Vamos chegar na calça Vamos chegar na perna Vai, vai, vai Vai cruzando, vai cruzando Vamos chegar na calça Agora vamos balançar ele Vamos fazer ele apanha a mão Começa bater no joelho Vamos botar Vamos botar Vamos botar 5 minutos de ano Vamos começar tudo por um lado só Vai, vai, vai Atenção não quer sair do atraso Vai, vai, vai Vem pra baixo Grandão Lee Matão Vem no Series E vindo primeiro A CIDADE NO BRASIL Bote o joelho, bate o joelho, bate o joelho Bote o joelho! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Go on, go on, go on, go on. 30 seconds. Go on. Boa, 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 boa. Obrigado. Obrigado.